Música Encerrada a 35ª sessão extraordinária da Câmara, foram aprovados já em duas discussões, dois projetos elaborados pela mesa diretora da Câmara. O primeiro item é um projeto de resolução, que trata da reorganização administrativa da Câmara Municipal. Já o segundo item é um projeto de lei, e ele fixa os vencimentos dos cargos que compõem essa restituração administrativa. Esse último item ainda precisa ser sancionado ou vetado pelo prefeito. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.